Te adorarei Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Esta é a quarta e última mensagem desta série Travessia Tenho dito aqui sempre que a vida é uma grande travessia Mas a vida não é uma travessia geográfica Como se nascêssemos no sul e morrêssemos no norte A vida não é uma travessia deste tipo A vida é uma travessia existencial Ou seja, entre o nascimento e a morte Nós estamos atravessando Nós estamos nos tornando um certo tipo de pessoa Todos nascem como um original Não existem pessoas iguais Mas muitos morrem como um simulacro Ou seja, ao longo da vida Você pode se tornar menos Do que você foi criado por Deus para ser Não pode se tornar mais Mas pode se tornar menos Deus nos chamou para sermos o mesmo tipo de pessoa Que Jesus foi Cada um de nós Foi chamado para amadurecer Na fé E assim Expressar essa semelhança Com Cristo de forma única Porém, existem muitas pessoas Que ao enfrentarem as tentações E as seduções do caminho Se perdem As tentações e as seduções do caminho Podem ser um obstáculo A que nos tornemos Aquilo que nós fomos chamados para ser Na primeira mensagem dessa série Eu disse a vocês Que toda travessia circunstancial Porque nós fazemos travessias circunstanciais Da infância à vida adulta Da vida adulta à velhice Da vida de solteiro à vida de casado Nós fazemos várias travessias Que tem a ver com as circunstâncias da nossa vida E bem agora estamos no meio de uma travessia Uma travessia circunstancial Uma travessia de deserto Que a pandemia colocou cada um de nós E eu afirmei que Toda travessia circunstancial Implica uma travessia existencial O que eu quis dizer com isso E o que eu estou reafirmando agora É que toda vez que nós fazemos uma travessia circunstancial Como essa que estamos fazendo Essa travessia de deserto Que a pandemia nos colocou Nós somos convidados por Deus A fazermos uma travessia existencial Toda vez que atravessamos um deserto circunstancial Como este que nós estamos atravessando Somos convidados por Deus A nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Pela ação do Espírito Santo de Deus em nós O grande problema É que As travessias circunstanciais Escondem, preste atenção Circunstâncias tentadoras e sedutoras Enquanto estamos atravessando circunstâncias de deserto Dentro dessas circunstâncias Como esta circunstância de deserto Que nós estamos atravessando na pandemia Dentro dessas circunstâncias Repito A gente vai enfrentar tentações E seduções E quem cai na tentação E na sedução Faz uma travessia circunstancial Sem fazer uma travessia existencial Passa pelo sofrimento Sem aprender o que poderia Do sofrimento Passa pela angústia e pela adversidade Sem amadurecer Na fé Por quê? Por causa das tentações E das seduções Não sei se vocês se lembram Vocês se lembram Mas Talvez uns dois ou três anos Quando eu estava pregando Sobre o evangelho de Mateus E especificamente Sobre a tentação de Jesus Eu falei para vocês Que tanto a palavra sedução Quanto a palavra tentação Vem do latim No que se refere a nossa língua E tentação Significa literalmente isso Induzir ao mel Isso que é tentação Induzir ao mel Ninguém é tentado Por aquilo Que não seja Desejável Aquilo que não seja Bom Aos seus olhos E sedução É o próximo passo Da tentação Porque a sedução Significa literalmente isso Afastar uma pessoa De seus votos Afastar uma pessoa Da sua lealdade Então primeiro A pessoa é tentada E uma vez que ela é induzida ao mel Uma vez que aquilo que parece Prazeroso É os seus olhos Captura a atenção E a imaginação da pessoa Aí vem a sedução Que é o próximo passo Que é O ato em que essa pessoa Rompe Os seus votos E a sua lealdade Anterior A uma outra coisa A Bíblia nos conta Uma história muito interessante Que é a história de Sansão Sansão em Juízes capítulo 14 Tem um episódio muito interessante Porque Sansão Era um nazireu É uma pessoa que foi escolhida por Deus Desde o seu nascimento Para uma função especial Então ele seria um homem Usado por Deus De uma maneira muito especial Para abençoar o seu povo O problema é que o nazireu Tinha que cumprir Três votos Não podia cortar o cabelo Não podia beber Bebida fermentada Basicamente Entenda-se Vinho E não podia Também tocar em cadáver Ele tinha que cumprir Esses três votos E Interessante que um dia O Sansão diz assim Para os pais Eu achei uma mulher Entre os filisteus E quero me casar com ela Aí o pai e a mãe Dizem assim Pelo amor de Deus Você é um homem escolhido por Deus Para ser um líder do povo E não tem uma mulher Aqui em Israel Para você se casar Não, eu gostei daquela É aquela Com ela que eu quero me casar Fazendo curto Uma longa história Que está registrada Em Juízos 14 Como eu já disse aqui Ele está indo Um dia Com os seus pais Para Esse lugar E Um leão Vem ao encontro dele É dito que ele Sem nenhuma arma na mão Ele que era muito forte Matou esse leão E não contou para os pais O que tinha acontecido Depois quando eles estão voltando Ele resolve passar ali naquele lugar Ver o leão E quando ele vê o leão Ele percebe que ali Havia um enxame de abelhas E elas tinham formado Vários favos de mel No cadáver daquele leão Então essa história é muito interessante Porque ela ilustra Essa ação de sanção Num certo sentido Porque também o texto diz Que tinha a mão de Deus Naquela escolha de sanção O sanção está indo buscar Uma mulher para se casar Entre os filisteus Mas essa atitude de sanção É paralela a essa atitude De pegar o mel num cadáver Consegue entender A ideia do texto aqui Ele quer buscar aquilo que é precioso Aquilo que é puro Aquilo que é doce Aquilo que é inclusive curativo Num cadáver Não combina Tem alguma coisa errada aqui Então sanção não podia tocar em cadáver Mas ele quer buscar o mel No cadáver Tinha uma limitação Que ele tinha que se submeter a ela Mas ele não se submete Ele é induzido ao mel Ele é tentado E no final das contas No final da história de sanção A gente vê que ele não foi só tentado Ele não foi só induzido ao mel Ele também foi seduzido Ele rompeu com seus votos de lealdade Só que sanção não foi o único O próprio povo de Israel Também foi induzido ao mel E depois Rompeu seus votos de lealdade Foi tentado E caiu na tentação Foi seduzido E se deixou seduzir Então eu quero propor Essa mensagem Esse tema Para essa mensagem Do nascimento A morte Quais são As tentações Da travessia Do nascimento A morte Quais são As tentações Da travessia Eu quero te convidar A abrir A sua bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 10 Eu vou fazer a leitura Do versículo 1 Ao versículo 13 E gostaria que você acompanhasse Atentamente por favor Primeira Aos Coríntios Capítulo 10 Do versículo 1 Ao versículo 13 Nos diz O seguinte A palavra do Senhor Porque não quero Irmãos Que vocês ignorem O fato De que todos Os nossos antepassados Estiveram sob a nuvem E todos passaram pelo mar Em Moisés Todos eles foram batizados Na nuvem e no mar Todos comeram do mesmo Alimento espiritual E beberam da mesma Bebida espiritual Pois bebiam da rocha espiritual Que os acompanhava E essa rocha era Cristo Contudo Deus não se agradou Da maioria deles Por isso Os seus corpos Ficaram espalhados No deserto Essas coisas Ocorreram Como exemplos Para nós Para que não Cobissemos Coisas más Como eles fizeram Não sejam Idólatras Como alguns deles Foram Conforme está escrito O povo se assentou Para comer e beber E levantou-se Para estregar-se A farra Não pratiquemos Imoralidade Como alguns deles Fizeram E num só dia Morreram Vinte e três mil Não devemos Pôr o Senhor A prova Como alguns deles Fizeram E foram mortos Por serpentes E não se queixem Como alguns deles Se queixaram E foram mortos Pelo anjo destruidor Essas coisas Aconteceram a eles Como exemplos E foram escritas Como advertência Para nós Sobre quem Tem chegado O fim dos tempos Assim Aquele que julga Estar firme Cuide-se Para que não caia Não sobreveio A vocês Tentação Que não fosse Comum Aos homens E Deus É fiel Ele não Permitirá Que vocês Sejam tentados Além do que Podem suportar Mas Quando forem Tentados Ele mesmo Lhes providenciará Um escape Para que o possam Suportar Amém Amém Bendito seja Deus Que ele possa Nos falar Através Da sua palavra Amém Tenho certeza Que todos nós Que estamos aqui Já fez Alguma viagem Para um lugar Desconhecido Especialmente De carro Quando nós vamos Para um lugar Desconhecido Nós vamos Com cuidado E é muito comum A gente encontrar A seguinte placa Na estrada Desconhecida Trecho Com alto Índice De acidentes Reduza A velocidade Imagina que muitos Já viram Essa placa Em algum lugar As vezes Até em alguns lugares Aparece o número De acidentes Que aconteceu Ali No último ano Por que Aquela placa Está ali Aquela placa Está ali Para mostrar O que aconteceu A algumas pessoas Que passaram Por ali Antes de nós E aquela placa Está ali Para dizer o seguinte As pessoas Que não ouviram A advertência Se deram mal E agora São parte Dessa estatística Agora a advertência Está diante Dos seus olhos Então escute A advertência Se você Não quiser Ser Parte Da estatística No próximo ano É mais ou menos Isso Que o apóstolo Paulo Está fazendo Aqui Veja o que Ele está dizendo Para a igreja De Corinto Ele está dizendo O seguinte Porque eu Não quero Irmãos Da igreja Que vocês Ignorem O fato De que todos E ele vai falar Qual é o fato Qual é Essa circunstância Em que todos Estiveram submetidos Então ele está falando Assim De que todos Os nossos Antepassados Viveram Determinadas Coisas E aí você Vai ver Alguma coisa Muito interessante Que o apóstolo Paulo está fazendo Aqui Lembre-se Que a igreja De Corinto É uma igreja Que não conseguia Entender Muito bem Algumas coisas Básicas No que se refere A vida Com Cristo Mesmo Coisas básicas Como o batismo E a ceia Do Senhor São coisas Pelas quais Eles brigam Eu sou batizado Em nome de Paulo Eu sou batizado Em nome de Apolo Eu não sou batizado Por ninguém Eu sou batizado Por Cristo E depois Na hora da santa ceia Ele dizia assim Você não vai comer Do que eu trouxe Porque a ceia Era uma espécie De grande festa Em que eles comiam E celebravam Não Você não vai comer Do que eu trouxe E você não vai comer Do que eu trouxe Então eles não conseguiam Lidar nem com Essas coisas básicas Como por exemplo O batismo E a santa ceia Então Paulo Está ensinando Esses irmãos Agora eu quero que você Olhe aí pro seu texto Você que está aqui no templo Você que está Em casa Confira no seu texto Algumas coisas Muito interessantes Porque aqui Ao relembrar Um determinado episódio Da história do povo de Deus Paulo volta Justamente A história Do deserto Paulo volta Justamente Ao início Da história Do êxodo Quando o povo Então começa A sua travessia Pelo deserto E aí Paulo Vai nos lembrar Aqui Algumas coisas Fundamentais Paulo vai fazer Menção Como você pode ver aí A nuvem E ao mar No versículo 2 Todos os nossos Antepassados Estiveram Sob a nuvem E todos passaram Pelo mar Depois ele vai fazer Menção Da comida E da bebida Veja o versículo 3 Todos comeram Do mesmo alimento espiritual E beberam Da mesma bebida Espiritual Pois todos bebiam Da rocha Espiritual Que os acompanhava E essa rocha Era Cristo Então vejam bem Quatro elementos Nuvem E mar Depois comida E bebida Só que esses quatro elementos São tratados separadamente O objetivo de Paulo É esse Qualquer um Que lesse esse texto Qualquer um Que lesse essa carta Lá no início Teria entendido A insinuação De Paulo aqui Porque veja bem Todos eles Passaram pelo mar Todos eles foram Batizados É a ideia Em algumas Traduções O que que acontece Aqui Tanto ali Naquela nuvem Como nós conversamos Na primeira semana Como também Depois naquela Passagem pelo mar Em que eles Atravessam o mar O que Deus Queria que eles Percebessem É que Ele Estava presente Com eles Deus estava presente Fosse de dia Naquela aparência De nuvem Fosse de noite Naquela aparência De uma coluna De fogo Deus estava presente Tanto no evento Da companhia Pelo deserto Com a nuvem Como no evento De atravessar o mar Deus estava presente E aí o que que Presta atenção Que Paulo quer Que os cristãos Enxerguem aqui Os cristãos de Corinto Assim como Aquela passagem Pelo mar E a percepção De que a nuvem Estava sobre eles Significava A presença De Deus com eles Eu quero que vocês Entendam que Quando vocês Foram batizados Eu quero que vocês Saibam que Ao serem batizados Vocês também Estão de alguma Maneira Reproduzindo Aquele momento Assim como Naquele momento Eles começaram A ser o povo De Moisés Vocês quando Foram batizados Começaram a ser O povo de Jesus Mas veja Tem mais Aí Paulo vai dizer O seguinte Olha Todos eles comeram De uma bebida Comida espiritual E beberam De uma bebida espiritual Quando ele diz Comida espiritual E bebida espiritual Não quer dizer Que eles comeram E beberam Uma coisa Que não era física Quer dizer Que eles comeram E beberam Uma coisa Que não nascia Que não aparecia Naturalmente Se não fosse A providência De Deus Através do maná E das codornizes No caso Então é nesse sentido Que essa comida E essa bebida É espiritual Porque ela não vem Naturalmente Ela vem De modo natural Pela ação Poderosa de Deus Providenciando aquilo Para eles Da mesma forma Paulo Quer que eles Assim como Viram A ideia Da nuvem E do mar Que todos Foram batizados Ali Naquela nuvem E no mar E começaram A caminhada Com Deus Da mesma forma Vocês foram Batizados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para começar Uma caminhada Agora Paulo Quer que eles olhem Para a ceia Do Senhor Assim como Aquela comida E aquela bebida Foi provisão De Deus Quando eles Participam Da ceia Do Senhor Eles estão Se alimentando Espiritualmente Estão bebendo Espiritualmente Quando nós Comemos Do pão E da ceia Nós Protestantes Reformados Cremos que Há uma presença Real De Cristo Não que aqueles Elementos Se tornem Alguma coisa Especial Mas Deus Está presente Ali Naqueles Elementos Então nesse sentido Nesse sentido Comemos O corpo de Cristo E bebemos O sangue De Cristo E isso É fortalecimento Isso é provisão De Deus Para que a gente Possa seguir Na nossa travessia Se você me acompanhou Atentamente Até aqui Você viu que eu disse Então que a nuvem E o mar Esse par Representa a presença De Deus Para o povo de Israel E a comida E a bebida Representa A providência De Deus Então veja Com a Presença De Deus E a provisão De Deus Formou-se O povo De Moisés Agora Paulo quer que eles Entendam o seguinte Que com O batismo Cristão Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E com A ceia do Senhor Jesus está Instituindo O povo dele Aí nós temos A igreja Que é o povo De Jesus Veja que Há essa expressãozinha No versículo 2 Em Moisés Eles experimentaram aquilo O povo de Moisés O que é interessante É o que acontece No versículo 5 e 6 Veja o que está colocado Aí Contudo Embora tenham passado Pelo mar E andado debaixo da nuvem Embora tenham comido E tenham bebido Embora tenham experimentado A presença E a provisão de Deus Contudo Deus Não se agradou Da maioria deles Lembra-se Lembra-se que antes Falou todos Duas vezes Mas agora A maioria Deles Por isso Seus corpos Ficaram espalhados No deserto Não completaram A travessia Nasceram Como o povo de Deus Mas não morreram Como o povo de Deus Aí ele diz Chamando a atenção Para a igreja de Corinto E a nossa Essas coisas Ocorreram como Exemplos Como aquelas placas Na estrada De uma coisa Que já aconteceu Antes de você passar ali Exemplos Para nós Para que? Para que não Cobissemos Coisas más Como eles fizeram Ele está dizendo Que eles Experimentaram A nuvem E o mar Presença de Deus Experimentaram A comida E a bebida Provisão de Deus E mesmo assim Fracassaram no meio Do caminho Por que? Enquanto estavam fazendo A sua travessia Eles foram Tentados E seduzidos Caíram na tentação E caíram Na sedução Porque Cobissearam coisas Maus Mas E aí A partir do versículo 7 Ele vai ilustrar Para nós Quais são Essas tentações E seduções Nas quais eles caíram E ele está contando Essa história Repito Para que sirva De exemplo Para mim E para você Para nós A primeira coisa Que ele diz Está aí No versículo 7 Que é o seguinte Veja assim Não sejam Idólatras Não sejam Idólatras Como alguns Deles foram Conforme Está escrito O povo se assentou Para comer E beber E levantou-se Para se entregar A farra E aqui Para se entregar A farra É uma palavra Branda No português Porque a ideia Original aqui Seria alguma coisa Próxima de orgia Quando é que isso aqui Aconteceu? Em êxodo Capítulo 32 Que nós Vimos Recentemente Deixa eu me conferir aqui Se é êxodo 32 ou 34 Que agora eu me Confundi Mas é a história Do bezerro de ouro Que Nós vimos Recentemente Exatamente Êxodo capítulo 32 Então a primeira coisa Que eles foram seduzidos E caíram Foi a idolatria Mas por que Que uma pessoa Em sã consciência Deixa o Deus Verdadeiro E adora o ídolo? Porque a idolatria É muito mais sutil Do que a gente imagina Então estamos Acostumados A pensar na idolatria Como o ato De a pessoa Se prostrar Diante de um ídolo físico Isso também É idolatria Mas o negócio É muito mais profundo No seu sentido Mais profundo E abrangente Idolatria É a ação Presta atenção De tomar Uma coisa Boa E fazer dela A fonte de sentido Para a nossa vida Ou ainda Tomar Uma coisa Ruim E tratá-la Como se fosse Boa E provinda De Deus Isso é idolatria E o problema É que nós Nos tornamos Aquilo que adoramos Denilson falou Muito bem aqui De que Cristo Está sendo formado Em nós Na medida Que estamos caminhando Conforme Gálatas 4 19 Porque Nós estamos Nos tornando Aquilo que Nós adoramos Nós estamos Nos tornando Aquilo que Captura A nossa Imaginação Que captura Os nossos Desejos Que captura Os nossos Anseios As nossas Intenções Os nossos Objetivos Nós vamos Nos tornando Aquilo Então é preciso Que aquilo Que está Capturando Toda A nossa Devoção Seja Deus Do contrário Nós vamos Nos tornar Aquilo que Não é Deus E que não Procede Deus Exemplo Salmo 115 Veja como É que isso É sério Salmo 115 Versículo 1 Versículo 8 Diz assim Não podem ver Tem ouvidos Mas não podem ouvir Nariz Mas não podem sentir cheiro Tem mãos Mas não podem apalpar Tem pés Mas não podem andar Não emitem som algum Com a sua Garganta Veja que é uma Realidade reduzida Não é aquilo Que poderia ser O ídolo Tem boca Mas não fala Tem ouvido Mas não ouve Tem nariz Mas não cheira Tem boca Mas não sente gosto Não mastiga Agora Olha a última frase Versículo 8 Tornem-se Como Eles Aqueles Que os fazem E todos Os que neles Confiam Eu me torno Uma pessoa Com ouvido Mas que não sou capaz De ouvir Quando eu sou idólatra Quando eu coloco Uma coisa Como fonte de sentido Para minha vida No lugar de Deus Eu me torno Uma pessoa Que tem ouvido Mas não consegue ouvir Que tem olhos Mas não vê Que tem boca Mas não consegue Falar com sabedoria Que tem olfato Mas não consegue Sentir o cheiro Da vida com Deus O cheiro Do bom perfume De Cristo Que tem paladar Mas não sente o gosto Da vida com Deus E nem da vida reta Que tem tato Mas não tem sensibilidade Eu me torno assim A idolatria Definha A nossa vida O idólatra Definha-se O ídolo É uma Representação Definhada Minhada De Deus Terrível E o idólatra Se torna assim Deixa eu me ilustrar Isso para você Da seguinte maneira Imagine uma pessoa Que nunca comeu Chocolate E um dia Você pega Um chocolate Maravilhoso Um chocolate maravilhoso Um chocolate belga Por exemplo Um chocolate suíço Só que você dá Um grama Desse chocolate Para essa pessoa Um grama apenas Aí põe na boca dela E ela E você pergunta para ela E aí O que você achou do chocolate? Ela viu Ela ouviu Ela tocou Ela vai Mas não tem gosto Ela provou o chocolate? Provou Mas foi tão reduzida Tão reduzida A porção Que ela não sabe descrever Ela não teve experiência De conhecer o chocolate É assim que acontece Com a pessoa Que está idolatrando Só que nesse caso Ela come as toneladas A experiência de vida Ela experimenta as toneladas E ainda assim Não tem uma real experiência Da vida Então ele está falando Não seja como eles Tiveram uma vida estreita Pequena Se apequenaram Se tornaram tal qual Aquilo que eles adoravam Segunda coisa Ele diz no versículo 8 Diz assim Não pratiquemos a imoralidade Como alguns deles fizeram E num só dia morreram 23 mil Imoralidade Imoralidade O que que é Moral? Moral É aquilo que uma sociedade Define como Correto Como padrão Do que é certo E errado Isso que é o conceito De moral Aquilo que uma sociedade Define como Certo e errado Bom e ruim Agradável e desagradável Justo e injusto O conjunto de definições Forma a moralidade Daquela sociedade É por isso que as vezes As pessoas fazem uma diferença Entre ética e moral Porque moral é aquele Que aceita pela maioria Mas a ética tem a ver Com aquilo que eu Adotei pra mim Como valor Porque eu posso por exemplo Estar dentro de uma sociedade Imoral Mas comprometido Com os valores Da ética cristã Por exemplo Com a ética de Jesus A ética do evangelho Então ele está dizendo Não sejam Imorais Não pratiquem A imoralidade Aí a gente precisaria Pensar aqui Uma coisa muito importante Que é a seguinte Algum tempo atrás Nós conversamos aqui Sobre esse assunto Que nem tudo Que é normal É natural Existem coisas Que a sociedade Definiu Que agora São normais Há 20 anos Há 30 anos Há 50 anos Elas não eram normais Mas agora Elas são normais Mas o fato De serem Moralmente Normalizadas Não significa Que sejam coisas Naturais Não significa Que sejam coisas Que estão de acordo Com a natureza De Deus em nós Não significa Que estão de acordo Com o jeito de viver Que Deus nos criou Para vivermos Nós temos Nós temos Uma natureza Em nós E nós cristãos Temos a natureza De Cristo Em nós E dizer Que você tem Uma natureza Significa que você Tem potenciais E você tem Limitações Por exemplo Por causa Da natureza Que os pássaros Têm Eles têm O potencial De voar Mas Vários deles Não tem O potencial De nadar Por exemplo Por causa Da natureza Do chimpanzé Ele consegue Pular De galho Em galho Mas ele não Consegue fazer Uma conta De somar De dois mais dois Porque a natureza Que você tem Limita você Você A natureza Que você tem Impõe limites A você Você pode ser Aquilo que está De acordo Com a sua natureza Mas ao mesmo tempo Por causa Daquela natureza Que você tem Você tem condições De fazer Algumas coisas Que outros Não podem fazer Então o que acontece Quando eu quero Viver Em desacordo Com a minha natureza Seria Como um macaco Tentar nadar Ou tentar voar Isso não vai acabar bem Então se eu quero Viver de acordo Com Em desacordo Com a natureza De Deus Em mim Isso não vai acabar bem É isso que o texto Está chamando Não pratiquem A imoralidade Vamos para Outra coisa Que eles praticaram Aqui Que foi a tentação E foi uma tentação Para eles E consequentemente Uma sedução Que é A questão Da Impaciência Veja aí Impaciência Veja o versículo 9 De novo Paulo está falando Não devemos Pôr o Senhor A prova Existe uma porção De possibilidades De nós entendermos O que significa Não pôr o Senhor A prova Mas eu quero Ler o texto Que o Paulo Está se referindo Aqui Por que? Alguns deles Fizeram isso E num só dia Morreram 23 mil Onde é que isso Está registrado? Veja lá Isso está registrado Em números Capítulo 21 Olha lá O que aconteceu Penso eu Que isso ajuda A gente a entender O que o apóstolo Paulo está nos ensinando Aqui Números Capítulo 21 Versículo 4 Veja aí Esse é o episódio Versículo 4 Partiram eles Do monte Or Pelo caminho Do mar vermelho Para contornarem A terra de Edom Preste atenção Mas o povo Ficou Impaciente No caminho Impaciente No caminho Aí o que aconteceu E falou Contra Deus A impaciente Os levou A falar Contra Deus E contra Moisés Dizendo Por que vocês Nos tiraram Do Egito Para morrermos No deserto Não há pão Não há água É mentira Tinha pão Tinha água Mas olha só O que é dito Na sequência E nós detestamos Essa comida miserável Preste atenção Aquela provisão De Deus A comida e a bebida É algo miserável É algo que nós Repudiamos Desprezamos Eu repudio Eu desprezo Essa provisão De Deus Então o Senhor Enviou serpentes Venenosas Que morderam O povo E muitos morreram E o povo Falou a Moisés Pecamos Quando falamos Contra o Senhor E contra você Ore pedindo Ao Senhor Que tire as serpentes Do meio de nós E Moisés Orou pelo povo E o Senhor E o Senhor Disse a Moisés Faça uma serpente E coloque-a No alto De um poste Quem for mordido E olhar para ela Viverá Moisés fez então Uma serpente de bronze E a colocou Num poste Quando alguém Era mordido Por uma serpente Olhava para a serpente De bronze Permanecia vivo Depois João Vai nos dizer Que essa serpente Era uma representação Do Cristo Pendurado Na cruz Chama a sua atenção Para o seguinte Onde é que começou Toda essa história De eles falarem Contra Deus E contra Moisés Começou com a impaciência O que é paciência Meus irmãos E minhas irmãs A paciência É a ordenação Adequada Dos nossos Sentimentos No sentido mais profundo Do termo Como uma manifestação Do fruto do Espírito Santo de Deus Uma pessoa paciente É aquela Que não está sendo Governada Pelos Seus Sentimentos Pelas suas Sensações Eu sinto Que estou sendo Induzido ao mel Eu sinto Que eu gostaria De buscar mel Num leão morto Mas eu não vou seguir Aquilo que eu estou sentindo Porque não é sábio Buscar mel Num leão morto Mas quem é a pessoa paciente A pessoa paciente É esta Que se recusa Um prazer Ilegítimo É dito que o povo Se tornou Impaciente E por isso Tentou Deus Foi a impaciência Que levou o povo A falar contra Deus E contra Moisés E por último Murmuração Versículo 9 Não devem E não se queixem E a ideia é Não murmurem Como alguns deles Se queixaram Murmuraram E foram mortos Pelo anjo Destruidor O que é murmurar Meus irmãos E minhas irmãs Murmurar É reclamar Que as circunstâncias Da minha vida Não são Aquilo que eu acho Que deveriam ser Vou dizer Isso incluindo Um advérbio aqui Murmurar É reclamar Presta atenção Continuamente Ininterruptamente Que as circunstâncias Da minha vida Não são O que eu acho Que deveria ser E por tabela Eu estou dizendo Eu sei melhor Do que Deus O que é melhor Para mim Esse é o murmurador Só que as vezes A pessoa diz Que as circunstâncias Dela não são Aquela que ela Merecia Ou que ela precisava Por que? Por causa De uma visão Consumista Que as vezes Ela tem As vezes Por causa Da inveja As vezes Por causa Da cegueira Em outras Por causa Do pecado É o pecado Que está Me fazendo Viver Descontente E não Que realmente Eu não tenha Motivos Para viver Contente Em toda e qualquer Situação Então veja Esse povo Então Foi tentado E seduzido Caiu na tentação E foi seduzido Pela idolatria Pela Impaciência Pela imoralidade E pela murmuração Aí o apóstolo Paulo Vai dizer pra gente No versículo 11 Essas coisas Aconteceram a eles Como exemplos E foram escritas Como advertência Para nós Sobre quem Tem chegado O fim dos tempos Foram escritas Como advertência Para nós Sobre quem Tem chegado O fim dos tempos Vamos entender O que ele está falando Aqui pra nós Presta atenção Não é que aconteceu Aquela história Com o povo de Israel Preste muita atenção nisso E ele está falando Está vendo Aquela coisa Que aconteceu lá Se repete Sempre na história Cuidado Porque isso também Pode acontecer Na sua história Não é assim Que Paulo está dizendo Aqui Paulo entendia A história Do povo de Deus Como uma coisa só A gente A gente vem Lá Do êxodo Essa é a história Do povo de Deus Então ele não está falando Olha pra aquela história Vamos colocar A nossa história Em paralelo E vamos tentar Ver se tem coisa Aqui pra gente A gente aprender Não A ideia dele é a seguinte Está vendo O que aconteceu Com eles lá Mas nós somos Os continuadores Daquela história Quando o bastão Estava na mão deles Veja o que diz o texto Que Deus Se desagradou Versículo 5 Da maioria deles Só que Deus Na sua infinita Graça e misericórdia Manteve um remanescente Fiel E agora Veio o Cristo Que é o clímax Dessa história E nós somos Os continuadores Dessa história Nós também vamos fazer As nossas travessias Será que nós Vamos nos sair Melhores do que ele Ou do que eles É isso que o apóstolo Paulo Quer dizer aqui O apóstolo Paulo Está dizendo o seguinte Olha O povo de Moisés Não se saiu bem Acontece que a partir Do povo de Moisés Nasceu o povo de Jesus E vocês agora São o povo de Jesus Será que vocês Como povo de Jesus Seguindo a história Do povo de Moisés Vão se sair melhores O povo de Moisés Fracassou Mas isso não significou Sabotagem do plano de Deus E agora nós temos Não um novo começo Mas uma nova Mas nós temos Uma continuidade Daquela história Nós estamos Atravessando um deserto Que é esse tempo De pandemia E muitas Seduções E tentações Estão escondidas Nessa circunstância De deserto Que nós estamos Atravessando Tentação Da idolatria Da imoralidade Da impaciência E da murmuração E Deus nos livre Dessas tentações Do caminho Mas como é que a gente Vai se livrar disso Pastor O texto vai dizer Para nós o seguinte Vamos ler juntos Versículo 13 Você pode ler aí Comigo Você que está presente Aqui Você que está em casa Talvez possa ler também Versículo 13 Diz assim Vamos lá Não sobreveio a vocês Tentação Que não fosse comum Aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá Que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele lhes providenciará Um escape Para que o possam Suportar Tem tentações na travessia Tem seduções na travessia Mas saiba de uma coisa Deus não permitirá Que vocês sejam tentados Além das suas forças Por que? E assim eu vou concluir Lembra-se que o povo Atravessou o mar vermelho E então caminhou Quarenta dias pelo deserto Lembra-se disso, né? Lembra-se como que começa O evangelho de Mateus Capítulo 3 A partir do versículo 13 Jesus é batizado E assim que eles saem da água É dito que o espírito Conduziu para o deserto E lá ele ficou Quanto tempo? Quarenta dias O evangelho de Mateus É escrito para os judeus Os judeus entendem Muito bem o que está acontecendo aqui Mateus está usando O mesmo recurso que Paulo Quando eles leram aqui Que a nuvem estava lá E que o mar estava lá Automaticamente eles entenderam Que era do batismo Que Paulo estava falando Quando falou que era comida e bebida Automaticamente eles entenderam Que era da santa ceia Que ele estava falando Da mesma forma Quando Mateus escreveu o evangelho Quando é dito que Jesus Saiu Do rio Depois passou quarenta dias No deserto E depois subiu no monte Para ensinar A lei Ele está dizendo É como se ele fosse o novo Moisés Então isso é muito interessante Porque o povo de Deus Atravessou o mar vermelho Passou quarenta anos no deserto E caiu em tentação Foi seduzido Mas aí nós temos Jesus Que sai do seu batismo Sai da água Assim como o povo saiu do mar vermelho Passa quarenta dias no deserto Representando aqueles quarenta anos Mas ele não cai em tentação É por isso que o apóstolo Paulo Agora está dizendo o seguinte Deus não permitirá que vocês sejam tentados Acima das forças de vocês Mas aí você fala assim Mas eu sinto que eu não tenho força nenhuma Mas maior é o que está em você Do que o que está no mundo É o Cristo que está em nós Que vai vencer essa tentação Em nós E conosco Posso confiar nisso? É claro que pode Porque o Senhor Jesus Vai dizer para nós Vão e façam discípulos Mateus 28 A partir do versículo 18 Batizando-os De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A tudo o que lhes ordenei E eu Estarei Sempre Com vocês Até o fim Dos tempos Amém O que você vai guardar Dessa mensagem Queria que você guardasse isso Todo discípulo de Jesus Conta com os recursos de Jesus Para vencer A tentação E a sedução Venham elas De que forma vierem Mesmo que estejam Atravessando O deserto O discípulo de Jesus Sempre conta Com os recursos De Jesus Enquanto faz a sua travessia Que Deus te abençoe E te guarde Amém